Fala pessoal, aqui é o Matheus Gamer, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Pessoal, a gente vai ir pra lá hoje, lá ó Cara, não escovei os dedos, minha Nossa Senhora, cara Vamos lá, os pés de bugamão, olha, tem os pés de bugamão, até com tudo, só tem laranja Ó, laranja ali Pessoal, lá do outro lado, sério, não sei se vocês vão escrever Eu vou aumentar a câmera pra vocês verem Pera, eu tenho que ir mais perto porque vocês sabem não Caraca, olha quem tá lá, deitada Deitadas, não, pera, onde é que ela tá agora? Pessoal, deixa eu mirar bem Olha, ovelhas Tem cabrinho, só que tá lá no Manona E aqui é uma chacra, né? Olha os mariquinhos, que bonitinhos eles ali, ó Caraca, que bonitinho Lá do outro lado tem ganso, olha lá Lá, lá no fundo Se vocês não conseguirem ver muito bem, eu vou aumentar a câmera aqui E tem um cachorro lá E pessoal, eu sei um jeito mais fácil, tem que passar por 13 casinhas, ele não vai deixar nós em paz Eu vou te mostrar um truque Cara, vocês não vão acreditar isso, olha o que ele consegue fazer Olha o que ele vai fazer Só olha É muito doido isso, mano É muito doido Olha aqui O que ele faz Se eu jogar uma pedra lá Olha lá, olha Olha, já tá levantado Aqui ele não vai deixar nós em paz Olha o que ele faz, mano Ele come a pedra Ele fica comendo a pedra Ele tem só coisas nesse costume Então vamos passar por aqui Comer tem um jeito mais fácil Que bom Esse é o melhor jeito Ufa Ai, putz Foi no bar Putzinho, dá Vem cá Pessoal, será que eu dou uma volta no assunto? Acho que eu vou dar Se eu despedir pro meu pai se eu posso Pessoal, onde é que eu falar pro meu pai se eu posso ir lá dar uma volta no assunto pra mostrar umas coisas pra vocês? Ai, pera Eu quero mostrar uma coisa aqui Olha, que lindo Às vezes quando eu vou ali, dá pra ver o açude, né? Lá também tem outro açude, não é? Lá onde que eu escuto o camarada? Que é um cachorro, não é o nome dele Aí aqui tem outro açude Pessoal, às vezes dá pra ver o reflexo dos peixes Olha que bonito aqui Os marécos tão lá Olha lá eles Pessoal, eles tão indo de novo E as ovelhas não saem daquele lugar Elas não ficam Elas não deem Cara Cara, meu cachorro matou As ovelhas tinham filho Ele matou Tipo, por exemplo Ele tava fugindo do Fred, que ele já foi vendido Que era o meu outro cachorro Aí ele, as ovelhas Ele andou nas duas lá, né? Tem três ovelhas Quatro com uma pequenininha Aí As duas ovelhas pularam na água Aí A ovelhinha pequena caiu na água Aí O O Fred Ele Aí ela morreu afogada A ovelhinha Aí o Fred Entrou na água Ele pegou o corpo da ovelha e deu pro Scooby Scooby comeu Virou uma carnicera Tá, meninos Tá, pessoal Agora vamos tentar ver se dá pra ver Pessoal, só detalhe Quando meus dinos Quando eu termino de Eu vou começar a filmar depois Quando meus dinos voltarem, beleza? Ah, eu vou postar esse vídeo Aí O mesmo dia Eu vou Eu vou Eu vou Logo em seguida Quando meus dinos chegar Eu vou mostrar todos eles Ah, não sei se vai demorar Minha mãe saiu Ela foi fazendo alguma coisa Já que é a minha casa Que tá sendo construída Pessoal O que que eu ia? Agora eu vou pedir Tchau, pessoal Não que eu vou terminar No vídeo Eu só vou pedir Se eu posso dar uma volta na surda ali Pessoal Meu pai não deixou Outro dia eu mostro Então Aí eu posso 15 gramas Perto da minha casa Pessoal, né? Ai, cara Eu queria muito mostrar pra vocês Tá abelha aqui Pessoal, olha Tem muita abelha vindo aqui Tem abelha aqui Ih, nossa Eu já vi um peço morto Poder Eu já morro Olha Tá Eu acho que eu vou tirar o vídeo por aqui Ó Quando meus dinos chegar Eu mostro Eles Animando pelo canal, tá? Então Tchau Deixa o like no canal E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau